5 de junho, um foguete rasga o céu a 28 mil km por hora, levantando uma extensa coluna de fumaça branca ao longo do Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. A bordo, dois astronautas. Para alívio da Boeing, saía dali a nave Styliner, rumo à Estação Espacial Internacional. O curto voo-teste representava uma importante virada de chave na relação da empresa com a NASA. A missão espacial da Boeing está sendo realizada depois de sete anos de atraso e altos custos. Até agora, a Boeing gastou 1 bilhão e meio de dólares, o equivalente a 8 bilhões de reais no desenvolvimento e nos testes da Styliner. E era também um marco na tentativa de concorrer com a SpaceX do bilionário Elon Musk. Tudo ia muito bem até que os problemas começaram a aparecer. Falhas nos propulsores e um vazamento de hélio prejudicaram a viagem da cápsula para a Estação Espacial, levantando dúvidas sobre a capacidade dela de retornar com segurança. Depois de testes e retornos adiados, a NASA decidiu que a Styliner voltaria vazia para a Terra. A cápsula Styliner da Boeing pousou na Terra. A nave fez um pouso com paraquedas no deserto do Novo México, que é um estado americano. Essa viagem de volta foi tranquila, depois de muitos problemas no sistema de propulsão. Os dois astronautas, que já deveriam estar em casa desde o mês de junho, só vão conseguir voltar para a Terra em fevereiro do ano que vem. Como? De carona. Justamente em uma cápsula da concorrente SpaceX. Sunita Williams e Barry Wilmore chegaram à estação em 5 de junho para uma missão de oito dias. Mas um defeito nos motores da cápsula impediu a volta deles. A cápsula vai voltar vazia, pilotada por controle remoto. Os astronautas vão ter que esperar o envio de outra espaçonave em fevereiro. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Presos no Espaço. Como uma atrapalhada da Boeing fez dois astronautas terem uma viagem de oito dias, transformada em oito meses, e por que a missão fracassada da empresa se tornou um problema para a NASA. Neste episódio, eu converso com Salvador Nogueira, jornalista de ciência e colunista do jornal Folha de São Paulo. Salvador é autor de livros sobre astronomia e astronáutica e é sócio fundador da Associação Aeroespacial Brasileira. Segunda-feira, 9 de setembro. Salvador, eu queria muito, antes de mais nada, tentar entender como os dois astronautas estão neste momento, como é que eles estão vivendo. Conta para nós a história dos dois, por favor. Esses caras, no caso, nós estamos falando da Sunita Williams, do Butch Wilmore, são dois astronautas experientes. A Sunita, inclusive, já teve recordes de permanência no espaço. Os dois já fizeram estadias de longa duração na Estação Espacial antes. Barry Wilmore, de 61 anos, é capitão aposentado da Marinha Americana. Ele é um profissional experiente, já passou por 178 dias no espaço ao longo da carreira. Suni Williams, de 58 anos, é astronauta da NASA desde 1998. Ela é a segunda astronauta mulher do planeta Terra com o maior tempo de caminhada no espaço. São astronautas experientes que estão preparados para isso, e mais do que isso, eles passam a vida inteira treinando para fazer isso que eles estão fazendo agora. Então, eu, assim, é claro que se perguntarem para eles, eles sempre vão ser polidos e sempre vão ser entusiasmados. Mas eu realmente acho que é verdade quando eles dizem assim, não, a gente está feliz aqui, mais tempo no espaço para nós é bom. Porque o astronauta, ele sonha ir para o espaço. Aí ele passa 20 anos, 25 anos, 30 anos numa carreira, que ele vai voar 3, 4 vezes ao espaço. É muito pouco. Na verdade, o trabalho do astronauta é muito mais de escritório, fica lá em Houston, ajudando, cuidar de documentação, cuidar de aspectos técnicos, do que propriamente de voar ao espaço. Então, qualquer oportunidade que eles têm de ficar mais tempo, é melhor. Acho que tem uma nuance que é um pouco a tensão de como nós vamos voltar, nós vamos voltar na cápsula que a gente subiu, ou a gente vai voltar em outra, como é que vão decidir. Mas, assim, sempre com muita tranquilidade, muita confiança, gente, assim, treinada para lidar com esses riscos, e que sabe que o controle da missão vai fazer a melhor escolha. E nesse caso aí, foi a escolha mais segura. Eu acho que deu tranquilidade a eles. Do tipo, em vez da gente voltar com essa cápsula, que o pessoal não está sentindo muita firmeza, melhor a gente voltar com a da SpaceX, que todo mundo conhece, todo mundo já confia, já foi testada várias vezes, e com isso a gente tem tranquilidade. Enquanto eles estão lá, eles viraram parte da tripulação fixa da estação espacial. Quer dizer, se não fossem eles, teriam outros. Teriam outros que fariam esse trabalho e passariam, não oito meses como eles, mas pelo menos seis meses lá, fazendo esse trabalho. Que é realizar experimentos científicos que são conduzidos a bordo, é fazer a manutenção da estação espacial, exige uma manutenção constante, tanto interna quanto externa. Às vezes você tem que pôr aqueles trajes, fazer caminhadas espaciais, ou para trocar um equipamento do lado de fora, instalar um painel solar novo, trocar uma bateria, trocar cabeamento, essas coisas sofrem desgaste. É igual a casa da gente, tem que fazer manutenção de vez em quando. E lá eles precisam fazer, e eles precisam dessa tripulação fixa, que está lá o tempo todo, para realizar os experimentos e para fazer essa manutenção. A Estação Espacial Internacional começou a ser construída em 1998 e simbolizou a cooperação entre Rússia e Estados Unidos depois de cinco décadas de Guerra Fria. A Estação Espacial Europeia, o Japão e o Canadá também participam do projeto. Essa estação funciona como um lar temporário para astronautas e também como um laboratório espacial para a realização de experimentos. Eles estão basicamente fazendo isso, são treinados para isso, já fizeram isso antes. Desconfio que não estão com dificuldades de adaptação. Agora, tem a questão fisiológica. Isso que eu queria te perguntar. O que acontece com o corpo deles num ambiente como é o ambiente da Estação Espacial por tanto tempo? É, isso é uma coisa relevante. A gente, quando fala em voo espacial, tem dois fatores principais. Um é a imponderabilidade, a sensação de ausência de peso. O pessoal fala que é gravidade zero. É como se fosse gravidade zero, mas na verdade não é gravidade zero, porque senão eles não estariam em órbita da Terra. Se estão em órbita é porque a gravidade da Terra está segurando eles ali. Mas a sensação é de gravidade zero. Você não sente o seu próprio peso. Então eles aparecem flutuando lá e tal. Parece muito legal e eles parecem se divertir com isso, mas tem um lado muito ruim desse aspecto, que é o fato de que a sua musculatura não se exercita. Quando você está na Terra, você tem que brigar com o chão o tempo inteiro para você andar, para você correr, para você se movimentar. e lá no espaço você não tem essa briga. Então os músculos não trabalham, os ossos trabalham menos, você tem perda de massa óssea, perda de massa muscular e eles precisam passar por exercícios constantes lá. Eles têm uma espécie de uma mini academia dentro da estação, tem uma esteira e a esteira, não como as que a gente tem aqui na Terra, eles têm que se amarrar na esteira para forçar eles contra o piso e eles poderem se exercitar, porque sem a gravidade eles não têm essa força natural puxando eles para baixo. Então tem toda uma série de protocolos que eles fazem para manter a saúde ao longo de alguns meses. A médica Thaís Rossumano, gaúcha, fez doutorado em medicina espacial na Inglaterra. Então nós temos que lembrar que esses astronautas, eles vão ficar submetidos não só a esse possível até choque emocional de ter que ter essa mudança toda de postura da sua missão, mas também eles vão ficar muito mais tempo expostos aos efeitos da migravidade e da radiação cósmica. Uma das coisas que está chamando muita atenção em termos físicos ligados aos efeitos da migravidade é um possível aumento da pressão do cérebro, a pressão chamada intracraniana. O período que eles estão ficando, oito meses, nove meses, não é excepcional. Já teve gente que ficou um ano, já teve gente que ficou mais de um ano. É claro que é um problema acumulativo, então quanto mais tempo você fica, mais problemático se torna, mas na escala em que está acontecendo, nada muito longe da normalidade. E a outra questão de saúde que impacta os astronautas é a questão da radiação. Mas essa, para uma missão em órbita baixa, como é uma missão na Estação Espacial Internacional, é um problema menor, porque embora a estação esteja fora da atmosfera da Terra, que nos protege da radiação, ela ainda está dentro da magnetosfera da Terra, do campo magnético da Terra. E o campo magnético da Terra nos protege de muito da radiação cósmica e acaba protegendo os astronautas também. Tem alguns outros efeitos fisiológicos que já se perceberam, como, por exemplo, problemas oculares, que às vezes quando os astronautas voltam, eles ficam bons, às vezes não, às vezes você ganha ali uma certa miopia, alguma coisa, por conta de efeitos oculares. Você tem uma redistribuição de fluidos no corpo, porque se você pensar no nosso corpo humano, o coração, ele é feito para bombar o sangue com mais intensidade para cima, para brigar com a gravidade. Chega lá em cima, não tem essa briga. Então o que acontece? Você olha as imagens dos astronautas lá nas câmeras, eles estão todos meio bolachudos, parece tudo meio inchado, porque os fluidos realmente sobem para a cabeça. Tem algumas coisas que acontecem, mas que o corpo humano em geral rapidamente se adapta. Outras são mais complicadas, como esse negócio de perda óssea, perda muscular. Mas, assim, pensando em termos do que a gente conhece de voo espacial, eles não estão fazendo nada de anormal, extraordinário, nunca feito antes. Por que a Boeing tentava cumprir um contrato feito há 10 anos com a NASA? Que contrato foi esse? Por que essa confusão se deu? Pois é, era uma ideia da NASA, uma inovação da NASA, mudar a forma de contratar voos espaciais. Até então, a ideia era, a NASA projeta uma espaçonave para ela, contrata uma empresa para construir a espaçonave e ela vai operar. Desde 2014, quando foi firmado esse contrato, a NASA decidiu uma nova abordagem, decidiu colocar a indústria para trabalhar nisso, na prestação de serviços. Então, a NASA ia simplesmente contratar o transporte. Ó, você leva meus astronautas até a estação espacial? Posso pagar tanto. Um preço fixo nesses contratos. E aí, duas empresas apareceram dispostas a fechar contrato com a NASA. Uma foi a Boeing, outra foi a SpaceX. Então, as duas fecharam em 2014, esse contrato que era para o desenvolvimento de uma cápsula tripulada e para dois voos de demonstração. Um sem tripulação e um com tripulação. Com a ideia de que, depois de demonstrada, certificada a cápsula, eles pudessem fazer voos regulares à estação espacial, fazendo a troca de tripulações para a NASA. Lembrando que a NASA está sem acesso direto ao espaço, com astronautas, desde 2011, quando aposentaram os ônibus espaciais, ficaram totalmente dependentes das naves sóios russas e queriam acabar com esse gap. E aí, criaram esse contrato em 2014. O plano original era que, em 2017, começassem a voar. Claro que atrasou, questões orçamentárias. Mas, finalmente, em 2020, a SpaceX se tornou a primeira empresa a lançar astronautas à órbita terrestre. Com base nesse contrato, o contrato da SpaceX mais magrinho, 2,6 bilhões de dólares, e eles conseguiram, em 2020, fazer essa certificação e começaram a fazer voos regulares. A Boeing estava mais atrasada, o contrato mais caro, diga-se de passagem, 4,2 bilhões. E ela chegou a fazer dois voos de teste, os dois com problemas, e agora, em 2024, fizeram o terceiro voo, que era para ser o primeiro com tripulação, e que eles esperavam que fosse permitir a certificação da espaçonave. O que a gente viu foi uma série de problemas nesse voo, uma missão que era para durar oito dias acabou se estendendo por três meses, e no fim das contas, para tornar tudo ainda mais constrangedor, a NASA decidiu que era arriscado demais trazer os astronautas de volta na mesma cápsula em que eles subiram, e preferiu trazer ela sem tripulação, deixando os astronautas lá para voltarem com uma cápsula da SpaceX no começo de 2025. A Boeing está tentando cumprir esse contrato faz um bom tempo, não está conseguindo, pode ser que se aproxime de conseguir aí, dependendo do desfecho desse voo, desse retorno não tripulado, e agora é trabalhar para poder realizar voos regulares. Será que isso realmente vai acontecer? É uma grande dúvida que todo mundo tem, até porque a Boeing até agora teve um prejuízo grande com esse projeto, mais de 1,6 bilhão de dólares que eles perderam porque o contrato era de preço fixo. Eu entendo muito pouco do mundo que você é especializado e nos dá aula, mas eu tenho um verdadeiro fascínio. Eu imagino que uma missão em que a tripulação é deixada para trás, os astronautas são deixados para trás, é uma missão de verdadeiro fiasco, não? Ainda mais para quem quer fazer operações comerciais. Para a Boeing realmente é um fiasco, é um problema muito sério para eles. Para a NASA, pelo contrário, é uma demonstração de força, porque até então, veja só, a ideia de ter duas empresas eram duas, era você ter concorrência, duas concorrendo, para ver se alguma delas conseguiria entregar aquilo que era uma coisa desafiadora, nunca nenhuma empresa tinha feito isso, nesses modos, etc. e o segundo motivo era para ter redundância, para você ter dois fornecedores diferentes que se você tivesse problema com um, você poderia lançar a mão do outro e não perderia o acesso à estação espacial. Então, essa foi a estratégia desde o início. Para a Boeing, é muito constrangedor e foi fonte de conflito entre eles, houve discussões, os representantes da Boeing nas últimas coletivas da NASA, eles foram excluídos, não participaram das coletivas porque eles tinham uma posição diferente, eles achavam que a espaçonave era segura para transportar os astronautas de volta, enquanto a NASA, rescaldada por conta dos acidentes com os ônibus espaciais, o Challenger e o Columbia, lá em 1986, depois de novo em 2003, que mostraram que a agência tinha uma cultura de subestimar os riscos, acharam, ah, bateu um negocinho ali no bordo da asa, mas não é nada, já aconteceu antes, não vai dar problema, ou, ah, teve uma variação térmica grande aqui para o lançamento do ônibus espacial, mas essa variação térmica já aconteceu antes, não vai dar problema, e nos dois casos isso resultou na perda das tripulações, 14 astronautas morreram, 7 em cada uma dessas missões, por conta dessa subestimação do risco. A partida foi perfeita. A 14 quilômetros de altura, o comandante da Challenger recebeu instrução para dar toda a aceleração. Potência total. Foram as últimas palavras que vieram da Challenger. Pela explosão, a NASA sabia que não haveria sobreviventes. Uma bola de fogo que se desintegrou em chamas e deixou rastros de fumaça no céu. Essa é a imagem da tragédia com o ônibus espacial Colúmbia. Faltavam apenas 16 minutos para o pouso, que deveria acontecer em Cabo Canaveral, na Flórida. O Colúmbia já sobrevoava o estado do Texas. O ônibus espacial explodiu no céu. Dessa vez, a NASA mostrou a força da sua estratégia de ter dois fornecedores e pôde fazer uma escolha. Falar, olha, tem um que está operando já normalmente, é mais seguro, eu posso optar voltar com esse, a voltar com essa cápsula que aparentemente é segura, mas se a gente estiver subestimando o risco, teremos um problema muito sério. Então, para a NASA foi uma vitória, embora, claro, seja um problema para o futuro, porque ela pode perder essa redundância se de repente a Boeing desistir de seguir adiante no projeto, é um risco que ela corre. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com o Salvador. Agora, é um problema de cultura em que termos exatamente? Ou é um problema de financiamento insuficiente para esse tipo de empreendimento muito caro? Bom, se você perguntar para a Boeing, a Boeing vai dizer que faltou dinheiro, se pagassem mais, tanto que ela fala, olha, não gostei desse novo contrato de preço fixo, ela gostava do contrato antigo, como é o contrato do SLS, aquele foguetão para levar humanos à Lua que a NASA desenvolveu, que é a Boeing, que é o main contractor, a empresa que vai efetivamente constrói o foguete, e ali os preços vão subindo, os custos vão aumentando, eles só transferem para a NASA, a NASA paga, está tudo certo. Então, atrasa anos, demora, um projeto custoso, mas acaba funcionando. Nesse caso, no preço fixo, realmente você tem uma pressão da empresa de tentar, de repente, cortar arestas, para conseguir fazer, caber dentro daquele orçamento que é um preço fechado que eles vão ter prejuízo se estourarem. Então, esse é um ponto. Mas, a gente tem que apontar a SpaceX, que fez um preço menor, 2,6 bilhões, contra os 4,2 bilhões da Boeing, entregou antes, entregou melhor e está operando. Então, quer dizer, é uma prova de princípio de que a questão financeira não está no centro disso aí. E, além de tudo, no caso da Boeing, a gente vê uma coisa mais sistêmica, não é esse projeto, esse modelo de contrato, a gente está vendo um problema sistemático com a Boeing e que tem a ver muito com a fusão que a empresa passou e uma mudança de mentalidade corporativa que focou muito mais na questão de aumentar a lucratividade, aumentar o valor das ações, do que manter aquele histórico controle de qualidade que é absolutamente fundamental numa indústria como a aeronáutica ou na indústria espacial. Você não tem margem para erro nesse tipo de empreendimento. E a Boeing começou a relaxar um pouco. Algumas relações promíscuas, por exemplo, com a FAA, que é a agência que regula a aviação civil, então você tinha, em vez de ter o inspetor da FAA, o inspetor era um cara da Boeing que respondia para a FAA, então você tinha algumas relações complicadas que começaram a se formar e que geraram uma cultura de relaxamento com relação ao controle de qualidade. E aqui no Starliner a gente vê um pouco disso também. os problemas eles aconteceram no primeiro voo, se repetiram no segundo voo, se repetiram no terceiro voo, quer dizer, onde é que estão os estudos aí? Pararam três meses com os caras lá em cima para fazer experimentos, para ver o que estava acontecendo, para tentar entender a falha? Por que não fizeram os experimentos antes? É uma pergunta que se faz. Vão até dizer, ah, talvez não tenham tido a ideia de fazer esse experimento específico para testar os propulsores de uma forma sistêmica e ver se tem um superaquecimento, qual é o efeito do superaquecimento e um monte de coisas que podem ser discutidas a posteriori. Mas o fato é, o histórico não ajuda a Boeing a dizer que o problema foi falta de dinheiro. É mais fácil acreditar que o problema realmente está na cultura da empresa. Agora, a SpaceX já fez esse voo tripulado com sucesso há quatro anos. O que explica eles estarem tão à frente da Boeing nessa corrida espacial? Eu acho que tem a ver com essa diferença de culturas. São duas empresas muito diferentes. A Boeing é uma empresa tradicional. Ela está nesse segmento desde que começou a exploração espacial. Ela já está nesse segmento, está atuando, fornece sempre para a NASA e sempre trabalhou com um modelo de operação que era assim, nós trabalhamos para governos, os orçamentos são altíssimos, os custos são altíssimos e a gente trabalha para fazer um, dois, três foguetes. A gente não trabalha para massificar o produto, a gente não quer enxergar com uma visão de mercado. A SpaceX faz parte dessa nova cultura chamada New Space, a ideia de que você pode revolucionar o acesso ao espaço introduzindo inovações que permitam baratear o custo. Então, enquanto a Boeing, e aí não é culpa da Boeing, muitas empresas tradicionais do segmento sempre pensaram dessa maneira, ah, foguete é caro mesmo, só o governo vai poder comprar, nós vamos fazer cinco voos por ano e é isso. E a SpaceX entrou com uma outra mentalidade, do tipo, se a gente reduzir o custo de acesso ao espaço, reduzir o custo dos foguetes, das cápsulas, se a gente realmente investir em inovação, a gente cria novos mercados. E a gente está vendo a SpaceX fazer justamente isso, quer dizer, a NASA contratou a SpaceX para desenvolver essa cápsula para voos tripulados, mas a própria SpaceX já fornece esse serviço para terceiros, tem missões privadas sendo realizadas constantemente que se intercalam com as missões que a NASA contratou e a NASA passou a ser só um dos clientes da SpaceX. Por quê? Porque ela teve essa visão de mercado. Claro, ajudada, auxiliada pelo poder estatal, é a NASA que financiou o projeto, se não tivesse a NASA fomentando, isso não aconteceria, mas é a visão de falar, olha, vamos inovar, vamos tentar fazer as coisas de um modo diferente e fazendo diferente, vamos tentar fazer mais barato. Eu ficaria aqui por muito tempo contigo, mas eu sei que seu tempo é um tempo precioso. Eu só queria fazer uma pergunta que eu estou muito curiosa e não tem nada a ver com o objetivo do episódio. Pode beber? Pode beber lá em cima? Pode beber cerveja, álcool? Porque de tudo isso que você falou, imagino que não dá para beber nada, né? Olha, então, é assim, né? Poder não pode, poder não pode. Agora, a gente sabe que os pioneiros da exploração espacial são os russos, né? E os russos gostam de uma boa vodka. Então, assim, há relatos de que de vez em quando, em alguns momentos, aparecem umas coisas ali que não deveriam aparecer. Se ainda perduram até hoje, não sei, e o quão frequente é, não sei, mas certeza que alguém já tomou uma vodkazinha lá em cima, isso com certeza. Agora, não deve ser uma coisa frequente, nem é uma coisa que as agências espaciais assinem embaixo e falam, não, tudo bem, pode tomar aí, tudo tranquilo. Salvador, é incrível conversar com você, obrigada por ter topado. Obrigado, Natuza, foi um prazer. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite, participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1 no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Nery e fico por aqui. Até o próximo assunto. E aí